Varginha Esporte Clube está sendo vendido. Você acreditaria na possibilidade do Vec sair de Varginha nesse momento ou não? Não sou eu, mas como também milhares de Varginhenses não acreditariam. Nesse momento agora o Vec deixaria a cidade. Boa já saiu, saiu o Vec e seria aí uma situação pífia para o futebol de Varginha. Já que está ruim o futebol, mas tendo o Vec no comando agora, poderia aumentar os recursos para o time do Vec. E o Vec deixasse lá. Por quê? Nós conversávamos em off e eu falava para você o seguinte, sair daqui de Varginha com todo esse benefício que tem para pegar uma outra cidade que não tem a metade disso, seria por muito dinheiro. E aí eu te digo o seguinte, olha aqui. Já no fim de semana tive uma informação de uma fonte quentíssima, o Edivaldo Moreira, que acompanha o futebol do interior de Minas, tem muito contato, né? E a informação era de que o Vec tinha sido vendido. E para piorar a situação, além de ser vendido, o Vec deixaria a cidade de Varginha. Já teria sido até dito o nome do empresário que comprou o Vec. Como eu não tenho a informação oficial, não vou passar também em respeito ao excelente trabalho do Edivaldo, a gente trabalha com fatos e apurações vernalísticas. Então, qual foi a notícia do fim de semana? Vec foi vendido e vai deixar a cidade de Varginha. Entrei em contato com a Márcia, né? Que tocou o futebol profissional esse ano, está à frente também, fazendo um ótimo trabalho nas categorias de base. E ela disse, Marco, eu não tenho conhecimento, né? Não tenho conhecimento porque é uma área que atingiria a presidência do clube, outros diretores. No caso, o Thiago Vergueiro, presidente do Varginha Esporte Clube. Hoje eu fiz contato, pode abrir aqui, fiz contato com o Thiago. Vamos ver aqui, eu vou abrir para ler exatamente aquilo que ele me enviou para a gente esclarecer essa situação. Perguntei aqui para ele. Bom dia, tudo bem, Thiago? Procede a informação da venda do Vec? Bom dia, Marco, tudo bem e você? Não procede. Chegaram propostas, mas nada que interessasse ao clube. O que eu perguntei? Mas o Vec já se tornou SAF? Pode ser vendido? Existe hoje uma aprovação por parte do Conselho para a Transformação em SAF. Porém, ainda não optamos por esse formato. Fui além. Mas o Vec pode ser vendido em breve? Estaremos sempre abertos a conversas e negociações. Se tiver algo interessante e concreto, poderemos debater. Mas em nenhum momento foi discutida uma venda, uma vez que foram feitas consultas ou propostas irrelevantes. Nada concreto, digno de ser visto com a devida seriedade. Muito obrigado. Mas pode vender caso tenha uma boa proposta ou teria alguma votação, alguma aprovação? Poderíamos vender sim, caso haja uma boa proposta. De um lado, um repórter atuante no jornalismo, que tem boas fontes. Agradeço mais uma vez o Edivaldo Moreira pelo trabalho. E do outro lado, o Vec negando essa venda agora, que seria para o empresário daqui de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, aquela região do Alto Paranaíba por ali. Mas negando e deixando aberta uma possibilidade. E o que que pega nesse momento? Caso essa notícia se confirme, do lado do Edivaldo, que o Vec negou, seria para tirar o time da cidade. Aí, meu amigo. Aí era para, assim, para Cidade Varginha e para os torcedores ficarem órfãos totalmente de futebol profissional, Zeca. É, com certeza. Mas o que você falou aí, eu até me animei agora, porque você falou que fontes ligadas diretamente ao clube, por exemplo, Márcia, falou que não. Não sabe nada. Ela é a diretora, é uma das primeiras pessoas a saber se isso acontecesse. O Tiago também falou que não. Está falando que não. A não ser que isso aí possa atrapalhar a concretização da proposta. Falar que sim, todo mundo divulga e pode atrapalhar um pouco. Como faz o futebol, você só anuncia quando você já tem o contrato assinado. Mas eu continuo não acreditando nisso. Eu continuo não acreditando que isso possa ser verdade. Não desmerecendo aí o Edivaldo, um excelente profissional. Parabéns pelas informações. Sabe tudo mais um pouquinho. A gente gosta de falar dessa maneira. Mas eu acredito que no momento não. E outro detalhe, tem que ver esse estatuto também. Se o VEC já foi passado para eles. Você falou uma coisa certa. SAF pode ser vendido. Mas se o time ainda tem aquela documentação na mão de alguns diretores passados, eu acho que não. Hoje a modernização do futebol é a SAF. Se o Thiago me ligar aqui amanhã e falar Marco, batemos o martelo, vendemos a SAF do VEC. O ano que vem nós vamos fortalecer aqui em Varginha. Vou dar total apoio. Mas por acaso, por algum momento, o Varginha Esporte Clube for vendido e se transferir para uma outra cidade, eu como varginhense, como jornalista esportivo, vou me sentir apunhalado pelas costas. Assim como a torcida do Ituiutaba antigamente se sentiu quando o Boa veio para cá. Então a gente continua acompanhando, ouvindo todos os lados. E qualquer novidade, eu trago aqui no Ataque para você. Muito obrigado ao Edivaldo, muito obrigado à Márcia, muito obrigado ao Thiago, que sempre me atenderam de prontidão. Caso tenha uma novidade, eu trago aqui para você no Ataque, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.